Música Vamos lá que esse demo tá Nossa senhora, coloca o áudio já Vocês são do caralho Vocês são foda Eu tô aqui tentando fazer uma parada do coração Botar budinho, pessoa que botar o áudio Tá bom, foda-se, então, vambora Vamos pro inferno então, áudio japonês com o leisino de português Residents Evas Um pouquinho mais claro pra vocês poderem ver Com mais liberdade É pra ficar invisível, caralho Que eu não quero tomar chute de graça O brilho tá bom Conectar CR e ENET, pode ligar Os dados serão enviados sempre que tu tá Prontos Prontos Me diz também se o áudio do jogo tá muito alto, tá gente Por favor, porque eu não faço a menor ideia Eu tenho 30 minutos O tempo tá contando ou não, né Eu não sei nem os controles Eu não faço a menor ideia Tudo ok, tudo ok Exibição Mira laser Tutoriais ligados Interface ligada Câmera normal Tá Eu não faço a menor ideia Eu não chequei os controles Se eu não estiver prestando atenção no chat Me desculpem Porque eu vou tentar focar no jogo Porque eu quero tentar pelo menos ter um gameplay que preste Então vamos lá História Vem ficar na conexão de rede O jogo final pode ser diferente da demo Você só pode jogar demo por um meio de 30 minutos Você só pode jogar essa demo online Ok Leon S. Kennedy Um policial em seu primeiro dia Só queria fazer a sua última parada E um posto de gasolina nos arredores da cidade Quando se viu cercado por uma multidão de zumbis Com Claire Redfield Uma nova amiga Ele fugiu pra Raccoon City Mas um acidente acabou se separando Abrindo o caminho pelo carro da rua da cidade Leon conseguiu chegar à delegacia Mas será que lá é seguro? Irresistência Explore o ambiente em 30 minutos ou menos Essa foi uma boa escolha Essa foi uma boa escolha Eu tenho munição Tá Mira Show Nós temos que encontrar Ok Então Pra cá Aqui precisa Da chave Eu me lembro Eu me lembro vagamente Do Resident Evil 2 Original Opa Brasão do leão Não lembro desse puzzle Não sei se ele foi alterado também Leon Daijobu Daijobu Porta trancada Trancada Ok O negócio Dá um nervoso extra Você tá jogando com o tempo limite Porque você Tudo que você faz Que não dá certo Você sabe que você jogou o tempo fora E isso me incomoda Brutalmente Imagina a gente passar 30 minutos Só nessa tela Porque eu não consegui avançar Aqui precisa de chave Eu não tenho chave nenhuma Aqui no corredor não tem mais nada Ok Isso foi uma terrível perda de tempo Então eu tenho um puzzle Ali em cima E eu tenho Duas chaves Com símbolo de Baralho de cartas Pra abrir Ok Aqui tem outra porta Aqui não tem nada E aqui eu tenho Uma caixa Aqui é uma caixa de itens Tá Aqui eu não posso fazer nada Show Não Vai dar merda Vai dar merda Não Ainda não deu merda Mas futuramente Vai dar merda Coroa Leão Bode Obrigado Eu vou tentar prosseguir De forma justa Honesta Mas eu ia perguntar Eventualmente Coroa Leão Bode Ok Mas tem uma Cadê Devia ter Ah tá Dã Opa Munição Inventário Abre com X RPD Raccoon City Port Department Show Se lê um japonês Se vocês quiserem dar dica Fica à vontade Zumbis Nanda NANDA NANI NANI CORIA ZOBB NANI 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 Mapa Funções do mapa Ok, eu tenho aqui e eu tenho que ir pra lá O caminho é através daqui Pra vir pra cá Show Mais alguma coisa? Eu não posso salvar no demo, ok Vamos prosseguir porque o tempo é limitado E eu tenho que vir por aqui Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Eu tenho um cagaço da porra com isso aqui Saída Aqui você anda assim Ah, é sangue? Não, é água Tá trancado O que significa que vai sair um zumbi ali de dentro daqui a pouco Poliça Onde? Onde? Filho da... Poliça Você consegue, Leon Daijoubo Daijoubo Poliça Como é que faz agora? O Wilson tá por aí? Ô, Luiz Oi, Wilson Tamo jogando Resident Evil 2 em japonês Opa, abriu Quem tá aí Fechou sozinho Tá bom Tem fantasma? Não Tem um zumbi Tem um zumbi Tem saco de lixo aqui Tá tudo sob controle Tem zumbi ali atrás? Não Quem tá... Oi A câmera me assustou Obrigado Zumbi? Zumbi Como é que faz Ah, tá Esse zumbi tem cabeça? Se tiver cabeça ele pode levantar Tá Ah, barulho Vamos tentar Progredir Essa porta aqui pode... Ah, até aqui Luz Parece seguro Pode sair Zumbi? Zumbi? Não Cadê você? Não Tá Dá pra... Ah, tem que segurar o botão Vai, Leon Você consegue, meu filho O cagasse tá tremendo Você não tem ideia Tá feio o negócio aqui O cu tá apertado Tem uma... Nossa senhora Tem gente aqui Não Não tem zumbi O que que tem aqui Vou entrar, ó Zumbi des Zumbi des Zumbi des Primeiro socorro Excelente A viagem ao banheiro foi bem sucedida Ah... O caminho é... Pra fonte de luz Aqui é onde eu tava Então pra cá não Ah, pra cá Hum... Tá trancado aqui Esses caras vão me causar problema Ah, barulho Oh, calma Calma Tô indo, rapaz Calma, rapaz Pera aí Vamos, brother Isso Dasquete Dasquete, Leon-san Uh... Uh... Oh, boy Oh... 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 Dá pra... Dá... Dá pra salvar ainda Não Deu certo Deu farro Shinderu Madadá 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 Daijobu Uh... Ah... Ok Caderno policial Lobo Tá... Hum... Certo Ok Vamos Quando tem barulho Por que que tem barulho? Ou não Ok Não Não Ah, errei barulho Caio Errei de novo Pera aí No olho dele Errei de novo Filho da puta Pera aí, rapaz Leon, ajuda, meu filho Não Botão errado Botão errado Recarrega, Leon Pera aí Pelo menos um zumbi Que ele senão fica Foi Credo Onde? Atrás? Oh, não Oh, não Deu ruim Resident Evil Vai pro chão Fica no... Fica no chão Tem mais zumbi? Não tem mais zumbi Tá seguro agora Tá tudo sob controle Vai, Leon Aqui não pode entrar Por que que tem barulho Pra tudo que é lado agora? Tava tão tranquilo Onde? Ah, meu pai eterno Vai Um Peco na cabeça Vai, desgra... Na testa Tô me acostumando com a mira Oh, zumbi Tem um zumbi aqui dentro Um zumbi gordão Vai Foi Tem coisa aqui dentro pra mim? Tem Tábua de madeira Tábua de madeira Peças robustas de madeira Munição Combina Show Tem zumbi vindo me pegar? Não, né? Então tô correndo Tô chegando porra nenhuma Onde é que nós vai agora? Aqui é um canto morto Eu tô Absolutamente perdido É pra cá que é pra entrar? Não é É pra cá que é pra entrar? Vamos lá Eu tô... Vai, Leon Coopera comigo, meu filho Pelo amor de Deus Vai, Leon Peraí Nanda Nanda é o Coreia Deu certo Deu certo Wesker Não É aquele cara maneiro Ui Uh Esse Leon em japonês, cara Eu não quero falar por cima da dublagem Porque eu tô curtindo tanto essa dublagem japonês Eu quero partilhar ela com vocês Eriot Eriot O meu achimderu Você vai precisar disso Yeah Yeah Hasido Eu Se você É Se você Se você Se você Um Ah 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 Maneira que eu comprei uma faquinha igual a essa Pra fazer a roupa que eu utilizo na abertura Do clone de Resident Evil É de borracha, mas é idêntica a essa Faca de combate Preparar com L1 e cortar com R2 Beleza Faca de combate Yes Vai ficar tudo bem Ah, eu não posso cortar com ele perto dele Ah, então agora Eu tenho que botar o código Aqui em cima É um puzzle novo Ah Coroa O código era o quê? Era coroa, leão Coroa, leão Ah Ah Qual era o Se alguém puder ajudar aí Eu vou poder fazer Eu esqueci o código O pessoal falou o código Eu esqueci o código Eu tenho no livretinho Coroa, leão, box Box Bot Yeah Medalha do leão Medalha do leão O que vai me permitir Descer a escada Ativar a primeira medalha Que vai abrir O troço O troço E agora Eu estou Completamente perdido De novo Porque eu não tenho a chave Para abrir isso aqui Mas eu tenho Tábuas de madeira Ah, tá Eu posso fazer isso aqui? Não Ah Bater com a faca Bater com a faca não pode Mas você tem que apertar X Polícia Polícia P-U-L-L-double-C-c-dilha-A Polícia Munição Bacana Vamos progredir Porque eu não tenho medo De morrer Porque o negócio aqui É progredir no demo Ó Tem um zumbi bem ali Aqui tem nada Provavelmente tem um Eu estou sendo apenas Precavendo Estou me precavendo Autoridade Máxima Ó Não O dente dele Tá perfeito O cara tem uma dentição Perfeita Oi Alô Ok Ok Por que o gancho Tá através Do pescoço dele Vamos ver Vamos apostar no destino Oi Aqui tem que ter chave Não adianta ir Como é que faz Posso colocar Aqui Vamos usar Boa Agora eu estou me sentindo Seguro Agora eu estou protegido Contra zumbis Na madeirinha Na janela Como é que faz Agora Vai Vai se fuder Rapá Vai se Poliça 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 Não Poliça Poliça Caralho Puta que pariu Poliça Desgraça De novo Minha faca Tá no pescoço Dele Ai Ai Caralho Poliça Poliça Que merda Como é que faz Não quero morrer De graça Não Porra Acho que a dema Acaba na próxima sala Why Não Essa dema Acho que é um pouquinho maior Botei a madeirinha Lá atrás O filho da puta Veio pra cima Aqui abre Não abre Como é que tem É aqui a porta Oi Não Poliça Cartão de acesso Pra pegar shotgun Eu quero ir Minha shotgun De graça Eu sei que tem uma Por aqui Em algum lugar Não quero ler Rígida Não 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 tenho tempo Pra isso Leia na versão final É o mapa Mapa 1 Da delegacia Fantástico Eu tô Hum O que que tem ali É coisa Isso Vai bem no vidro Quebrado Oi Poliça Opa Tiro Bom de tiro Pra caralho Pera aí Poliça Poliça Autoridade Certo Muito bom Polícia do Rio de Janeiro É assim mesmo Atira primeiro Pergunta depois Tá morto ou tá vivo Tá vivo Tá morto Tem má polícia Ó Não vem Não começa não Tá trancado Beleza Leon Que porra é essa ali Ó o Licker Bem ali Poliça 13 frames por segundo Na sombra Do zumbi Mas tudo bem Poliça Isso Atravessa Geometria Da fase Mesmo Isso Tá preso na escada Bom pra mim Fica quieto aí Poliça Pois não Errei o tiro Tudo bem Não tem problema nenhum Vem Toma no queixo Pra trás Não avança Na poliça Tá morto Tá morto Tá morto Tá morto Sempre confirmem suas mortes Crianças Sempre confirmem suas mortes Oi Não Cadê Eu tô ouvindo barulho de zumbi Aonde É ali em cima Ou é aqui embaixo Eu tô ouvindo barulho de zumbi Mas não tô vendo zumbi É atrás Hum Onde que tem um zumbi Ah da escada Morra Pênis Morra Vai No peito Não era pra ter Tá morto Tá morto Tá morto Ah eu só tenho uma bala Eu só tenho uma bala Eu tenho uma bala Ok Poliça Zumbi Zumbi Poliça Caralho Ok É agora não tem munição mais Caralho O bicho quase com a faca Não dá muito certo não Só tem Vamos de faca agora gente Knife run Pro streamer Knife run O que que eu posso fazer Agora é da faca Tem munição aqui Erva vermelha Combina Tá tudo bem Knife run Knife run Knife run Knife jump Poliça Ó Ah Vapor Poliça Aê Shotgun é pra arma que eu não tenho Porra Bom pra caralho Ó Herói da nação Chet Ajuda eu Chet Ah zumbi Filho da puta A faca quebrou A faca quebrou Acabou a faca Chet Me ajuda Chet Como é que é Tem código aqui A faca quebrou F Press F Bio Muito obrigado Eu não sabia que a faca podia quebrar Por que que a faca quebra Eu não pensei que eu não quero baixar de casa Eu joguei fora a munição Filho da puta Eu apertei trocar Eu apertei trocar em vez de combinar Deu ruim A munição sumiu Era pra ter seis Ah tem três aqui Combina Por favor Isso Agora eu não tenho Agora eu não tenho faca Não tem faca Não tem espada Não tem nada Agora não é knife run Agora é só run Toca a música de Use a run Aí Eu tenho que ir lá pra cima Agora Agora o Dark Souls de verdade começa Não tem arma Leon não sabe dar chute ainda Como ele faz no Resident Evil 6 Como é que faz agora Agora é só run Meu filho Agora fodeu tudo Eu não sabia Ah munição Ah munição Recarrega meu Leon Eu tenho oito tiros agora Tem uma sombra ali Essa sombra tá ali pra me enganar Essa sombra aqui Tá aqui só pra me enganar Ah lá Ah lá Cala lá Não tem sombra nenhuma Pera aí Que porra de sombra é essa? Tem uma fonte Ah Qual é a estátua? Araújo e Jornem É nóis filho É nóis Ó Não tem estátua Peguei a chave Essa chave é lá de trás Essa porta aqui abre Ó Eu tenho só oito balas Mas eu não tenho medo de usar Flores Ah 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 Cai pra dentro Filho da puta Cai pra dentro Desgraço Se tiver um leaker aqui Eu vou correr Sábado de som Ó Que que é isso aqui? Hum Vale Eu não tema Hum Essas portas automáticas Caixinha de madeira Que eu poderia talvez quebrar Se eu tivesse uma faca Que que é isso aqui? Pólvora Baneiro Tem nada ali Tem nada aqui Leão pode pegar Tábua de madeira Show Que porra de boneco é esse? Ó Ó Eu não deveria fazer o que eu vou fazer agora Mas eu preciso saber Eu preciso ter certeza Tem um troço gigante ali Tem uma porta estranha aqui Tem coisa Tem sangue demais naquela parede Parece que é o negócio do Mr. X aqui Vamos lá Cadê o jump scare? Vem Vem em mim que eu tô com sangue quente agora Cai pra dentro Tem mais coisa no teto? Não Ó Aquilo ali tá com cara de coisa que quebra Eu tô ouvindo barulho aqui em cima Eu vou tomar um susto Eu quero essa munição Não tem mais munição Combina Se eu inventar tá cheio Então Então Foda-se a pólvora Não pode pegar Não, não pode Tá Descartar a pólvora Pega a munição Show Tem sangue demais isso aqui Isso aqui parece coisa que quebra O cagaça é real O cagaça aqui é em tempo real Não tem nada pra acontecer ali Show O que que é isso aqui? Pochete Ganhei mais dois espaços Não precisava ter jogado a pólvora Boa Pau no meu cu Não era pra ter jogado a pólvora fora Puta que pariu Eu sou um gênio Cadê? Joga a banho, desgraçado Onde? Onde você tá? Vem papai Cidadão, tá vivo? Tá vivo, cidadão? Tá vivo Errei o tiro Não é pra errar tiro Isso Espera a mira se fechar E toma Boa Marvin Agora é só você Não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Sofrer Ok Eu não vou descer essa escada Porque eu não sou doido Como é que? Hum Aqui Não, não, não Morde Morde ele Morde ele Pra eu acertar Bem aqui Boa Morreu? Não Eu preciso pelo menos Tirar um desses caras Da minha reta Pra poder Fazer a descida Segura Porra Madeirite do caralho No caminho Eu deveria tá voltando Não, não Leon Leon Não, não Leon Leon Ah que pariu Leon Espera aí Esse cara aqui é zumbi Eu acho que tem zumbi demais Aqui pra mim Eu não deveria tá descendo Aqui embaixo Vai dar merda Vai dar ruim Que que é isso aqui Show Mapa do topo Maravilha Chat ajuda rápida Tem aqui Tem aqui Tem código pra mim aí Eu não sei quanto tempo de demo Eu ainda tenho Eu devo tá imaginando Que eu tô perto do final já Pólvora Se alguém puder auxiliar Nós estamos aceitando ajuda Nesse certo momento Enquanto eu investigo Essa porta Tá trancada Tem código aí Nós estamos vendo Como é que funciona A do cavalo O código do cavalo Eu tenho aqui No meu livretinho De livros Caderno policial O código do cavalo É Pá 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 Beleza Então deveria ser Esse Cadê o passarinho E O último Eu não sei Não é esse Processo de eliminação Ah não Eu sou burro pra caralho É pássaro voando Eu Não é pássaro voando Então eu não sei Eu não faço a menor ideia Acabou o demo Obrigado por jogar Tempo esgotado Você jogou por 30 minutos Conheço o resto da história No jogo completo Pelo menos Eu não morri Eu explorei Eu avancei Eu matei E nós conseguimos Sobreviver ao demo De Resident Evil 2 Que tá maneiro Tá maneiro Nós sobrevivemos Até o final do demo Eu não cheguei no final do demo Mas nós chegamos Ao final Do tempo do demo São 30 minutos Que vai até o final Eu só quero confirmar uma coisa Porque eu fiquei na dúvida Sobre isso até agora Mas vamos dar uma olhadinha Pra ver se é isso mesmo Descubra mais Umbrella RESIDENCE EVA ZUSU Plus Yes Tofu Eu já comprei esse jogo Então eu não preciso acessar a página dele de novo Residence Ivozu Em japonês Izu Iasbu Yes Vocês ganharam um trailer de Resident Evil 2 em japonês Com legendas em português Exclusivo No canal Caps Lock E aí E aí Obrigado.